Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá friozinho, não tá? Que tal preparar uma pipoca caramelizada rápida, fácil e saborosa? Essa é a melhor pipoca caramelizada do mundo, porque ela é muito simples de fazer. Aqui em uma panela a gente vai colocar 3 colheres de sopa de óleo, vamos colocar meia uma xícara de chá de milho para pipoca, pode ser a marca de sua preferência, e vamos levar essa misturinha aqui ao fogo. Aqui você coloca a panela na chama do fogão, deixa sempre em fogo médio para não correr o risco de queimar, nós vamos estourar essa pipoca aqui em fogo médio, vou deixar tampada até estourar completamente. Depois de alguns minutinhos, já estourou completamente, agora a gente vai transferir essa pipoca para um recipiente. Vamos lá? Vamos colocar aqui em uma tigela toda a quantidade, e agora a gente vai reservar essa pipoca, e aqui na mesma panela que nós estouramos, a gente vai colocar meia xícara de chá de açúcar, e mais uma vez vamos levar ao fogo, vamos lá? Aqui com o fogo ligado, mais uma vez, eu gosto sempre de estar repetindo para vocês, eu gosto de trabalhar com fogo médio, assim não corre o risco de queimar o que nós estamos fazendo. Nós vamos ficar mexendo esse açúcar até ele caramelizar, não pode parar de mexer, tá bom? Assim que ele caramelizar, eu volto para mostrar para vocês. Aqui, com a panela no fogão, com a chama desligada, para manter a panela e o caramelo bem quentinho, a gente vai adicionar aqui toda a pipoca que nós já estouramos e reservamos. Mexe bem. Mexe bem. Olha só, misturou bem, olha como está caramelizado, bem crocantezinho. Agora a gente vai transferir para um refratário, vamos lá? Aqui em um refratário, a gente vai colocar toda a quantidade, olha só, ela fica bem crocantezinha, tá bom? Por conta do caramelo. E olha só, a nossa pipoca caramelizada em minutos, super prático de fazer, fica bem crocante para você assistir aquela série bacana, aquele filminho. Então, vale a pena você fazer para esse tempinho, agora que está bem friozinho, essa pipoquinha vem a calhar. Se você me acompanhou até aqui e não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma receitinha aqui do cantinho da Anícia. Um beijinho no coração de cada um e olha só a crocância. Um beijinho no coração de cada um e olha só a crocância.